Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Essa é a série 50 vídeos da Enrio, e esse vídeo é o número 16º, 16 vídeos já, e você tá aí fielmente assistindo, eu espero realmente que você ganhe um desses presentes, tá? Hoje eu tô aqui pra falar da parafusadeira e furadeira de impacto do modelo TE-CD18LI e BL, pessoal! Eu já fiz um vídeo explicando bem sobre ela, falei do motor Brushley, né? Falei da ergonomia, falei de tudo! Hoje eu tô aqui, depois de trabalhar tanto com ela, pessoal, eu tô aqui pra indicar, tá? Tô aqui pra indicar ela, por quê? A gente realmente tá usando, inclusive o meu primo, ele veio aqui em casa, montou o móvel com ela, ele gostou muito dela, dessa ferramenta, tá? Então assim, eu tô aqui pra indicar, ferramenta bateria, vocês sabem, é tudo de bom, é uma nova tendência no Brasil, tá mudando, as pessoas estão aceitando devagarzinho, os construtores estão aceitando e estão vendo que é o melhor pra nós. Então nesse décimo sexto vídeo, tá? Eu queria falar pra vocês o seguinte, eu indico essa ferramenta, quem quiser comprar com a minha indicação, pode comprar. O fato dela ser um motor Brushley, tá? Até se cair água ela funciona, não tem escova de carvão, muito boa. O mandril dela, tudo dela é muito bom, tá? Ergonomicamente falando, é uma ferramenta apaixonante, e quem tem, realmente não vai querer te fazer dela de jeito nenhum, tá? E você pode ganhar uma dela, como? Assistindo o primeiro vídeo da série 50 vídeos da Angel. Esse é o décimo sexto vídeo, e eu acredito que você vai ser muito feliz quando ganhar esse presentão nosso aí, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, e como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Olha aí, ó, tem muito trabalho pra gente fazer mesmo. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, vem aqui, lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né? Tem esse aqui, ó, alterna, chave de impacto, martelete, mais um esprezador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, tem, parafisadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular, bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela lá no canal, chico-chico, e mais, esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo, dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira. E aí 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 E aí